Fala galera, sejam bem-vindos a Rápido Tutors, e bom pessoal, antes de começar o vídeo aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações para você não perder mais nenhuma de nossas publicações no YouTube. Bom galera, no vídeo de hoje, mais um tutorial para vocês aí, fácil e rápido, bem simples também, de como você vai estar escolhendo o histórico do seu app Google Maps, ok? É muito simples, é só você seguir os passos aqui. Após abrir o seu Google Maps, você pode ver que na área aqui, pesquisar no Google Maps, existem três traços. Você vai clicar nele e vai abrir uma série de opções aqui. Chegando nessa parte, você vai descer até lá embaixo e selecionar a opção configurações. Você clica nela e vai abrir mais opções para você. E nessa segunda aba de opções, você procura histórico do Google Maps. Após abrir aqui, vai ter um histórico de buscas que você fez, e você pode estar clicando no X logo na frente dele e indo em Excluir, ok? Você pode selecionar aí a opção que você quer. Vou selecionar aqui, essa segunda vai aparecer Excluir, você pode clicar em Excluir. E assim você faz com as outras opções, caso você queira excluir também, ok? É isso galera, é muito simples, muito rápido. Espero que ajude vocês e se eu ajudar, não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal e deixar nos comentários também. Caso não tenha dado certo, fala qual foi o seu problema e eu vou tentar te ajudar, beleza? É isso galera, muito obrigado por ter acompanhado e até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho